Na Catedral de Lisboa Na Catedral de Lisboa Sinto o sino de picar Em formoso palafrã Bem a vejo cavalgar Um muito brilhante cortejo Atrás dela a caminhar Sega a estrada que vai ter Tem as terras de tomar Em formoso palafrã Bem a vejo cavalgar Dizem que a nossa rainha O vem hoje visitar Uma loja que a conduz A um tal coito se abrigar Sega a estrada que vai ter Tem as terras de tomar Em formoso palafrã Bem a vejo cavalgar Na Catedral de Lisboa Sinto o sino de picar Serão a luz de princesa De algum santo festejar É a rainha que parte Tem as terras de tomar Na Catedral de Lisboa Sinto o sino de picar A Catedral de Lisboa A Catedral de Lisboa